Pois é, gente, eu não sei nem como começar esse vídeo. Oi, eu sou a Gidio Hara, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu queria muito realmente que vocês soubessem tudo o que está acontecendo comigo. Da mesma forma que as pessoas lá no Instagram estão sabendo. E eu sei que muita gente que me acompanha no Instagram não me acompanha aqui, são redes sociais diferentes. Então acaba que tem gente que me acompanha mais lá, tem gente que me acompanha mais aqui. Até porque também teve muita gente que começou a comentar o que aconteceu lá no Instagram, aqui no meu YouTube também. Vamos por partes. Eu vou primeiro explicar o que aconteceu, né? O que que acarretou eu estar fazendo esse vídeo aqui. Que foi todas as minhas fotos no Instagram teriam sumido, né? Sumido. Eu não fazia stories já fazia algum tempo. E entre outras coisas, eu fiquei pensando muito, muito, muito mesmo se eu tinha que fazer esse vídeo aqui. Porque toda vez que eu lembro disso, toda vez que eu venho falar desse assunto, me dá muita vontade de chorar. Não é uma situação fácil. De tudo realmente que já aconteceu comigo, eu acho que isso é uma das coisas mais tristes que eu venho passar aqui pra vocês. Vocês já me viram sorrir, vocês já me viram brincar, já me viram zoar. Mas eu acho que vocês nunca me viram chorar da forma que realmente eu tô atualmente. Claro que agora eu tô assim melhorando muito. Mas de domingo pra segunda, eu tirei todas as minhas fotos do ar. Cheguei a apagar a rede social. E muita gente ficou preocupada comigo, não sabia o que tava acontecendo. Mas então, eu tive uma crise de ansiedade muito, muito, muito ruim, gente. A sensação era horrível. Quem já teve crise de ansiedade vai entender muito bem o que eu tô falando. E só de lembrar realmente, já me dá vontade de chorar. Você sente o seu coração acelerar. Dá a sensação que qualquer coisa vai acontecer. Qualquer coisa de ruim, sei lá, pode acontecer com você. Eu não cheguei a falar ainda o porquê que eu tive essa crise. O porquê que eu tirei todas as minhas coisas do ar. Primeiro eu tive a crise por conta de oscilações de sentimento que eu já tava tendo dentro de mim. Uma hora eu tava feliz, outra hora eu tava triste. Outra hora eu tava sentindo uma coisa, outra hora eu tava sentindo outra. E eu começava a trabalhar muito. Eu sempre fui um tipo de pessoa muito elétrica, sabe? Eu sempre quis fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. E isso acabou não sendo legal pra mim também. Porque conforme eu ia fazendo mil e uma coisas, eu não focava em uma coisa só. E acabava que eu fazia tudo meia boca e ficava muito estressada por não tá conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. E eu comecei a trabalhar mais. Eu comecei realmente a querer me dedicar ao máximo, sabe? Pra realmente dar o meu melhor pra vocês em trabalho, em relacionamento, em família, com amigos. E eu comecei a me sentir tão sobrecarregada com tanta coisa que eu tava querendo fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Que eu acabei tendo uma crise de ansiedade de domingo pra segundo na madrugada. Nossa, foi péssimo. Então isso mexeu muito comigo. E eu falei, gente, eu não sou capaz de realmente de continuar fazendo todas as coisas que eu tô fazendo. E eu jamais quero fazer uma coisa pra vocês de uma forma meia boca, de uma forma que eu não me entregue. De uma forma que eu não seja feliz, sabe? Não que eu me sinta infeliz de estar produzindo conteúdo. Longe disso. Porque a coisa que eu mais amo fazer na vida é isso. Mas eu comecei a me sentir muito mal. Porque eu não tava feliz 100%. E eu achei que eu não tava dando o meu melhor. Então isso começou a me sobrecarregar muito. Ai, gente, nossa. E eu só realmente não queria transparecer isso pra vocês. Então a minha atitude realmente foi só querer sair do ar. Eu não cheguei a desativar o meu Instagram. Mas praticamente fiz isso. Mas eu cheguei a outras contas. A excluir, sabe? O aplicativo. Não desativar a conta. E isso, sei lá. De alguma forma, na hora, eu ajudo por impulsividade. Impulsividade, eu sei. Mas na hora, de alguma forma, fez sentido na minha cabeça. Eu sei que agora, assim, pensando melhor, não faz nenhum sentido. Mas na hora tinha feito sentido pra mim, sabe? E no dia seguinte, quando eu acordei, eu vi o que tinha acontecido. Eu pensei, nossa, cara. O que eu fiz? E um monte de gente mandando mensagem pro Tags, que é meu noivo. E ele falou, amor, olha só. Sua família, seus amigos, eles estão muito preocupados com você. Seus fãs estão muito preocupados com você. Tenta falar com eles de alguma forma. Eu falei, gente, eu preciso muito falar com eles. E eu falei com a minha família. Eu lembro que eu fiquei duas horas no WhatsApp conversando com vários amigos meus. Vários familiares meus que estavam super preocupados. Porque na hora eu só agir realmente por impulsividade. E eu só pensei assim, gente, não. Isso aqui vai ser o que vai me dar conforto. E eu só peço desculpa realmente por eu não ter sido mais madura, sabe? De ter lidado com aquela situação de uma forma mais profissional. Não sei, mas na hora eu nem sei o que passou por mim, sabe? E só de lembrar me dá como se fosse um resquício do que aconteceu. E eu fico com medo de ter essa crise de ansiedade de novo, sabe? Quem já teve sabe como é ferrado ter esse sentimento. E eu não quero sentir mais esse sentimento. Não quero mais. E eu não desejo isso pra ninguém, pra ninguém mesmo. Gente, se você realmente sentir qualquer coisa, tu te procura ajuda, sério. Porque isso é um problema sério. E uma coisa que me ajudou muito no dia seguinte, quando eu vi o que tinha acontecido. Quando o Tales falou pra mim que tinha um monte de gente atrás de mim. De todo o carinho de todo mundo que tava tendo por mim realmente se preocupando comigo. E isso me deu força pra eu não ter mais atitudes assim, sabe? De eu pensar, cara, eu posso conversar sobre isso com as pessoas e elas não vão me julgar. Porque eu pensava que eu tava tendo antes era que eu não podia falar sobre isso, que seria um tabu. Porque eu sempre me mostrei ser uma pessoa alegre pra vocês. E eu realmente sempre fui muito alegre com vocês. Nunca fui de ficar contando desgraça nem nada. Então quando eu tive essa coisa da crise de ansiedade com vocês, me senti mais pra baixo nos últimos dias. Eu não queria falar isso com vocês. Com ninguém, na verdade, sabe? Não era só com vocês. Porque eu falei, gente, eu não tô legal e tudo mais. E eu não queria mostrar uma falsa realidade de como se eu estivesse muito feliz. E na verdade, eu tô triste por dentro, sabe? Então eu falei, cara, eu não vou conseguir fingir. Porque eu não consigo mentir ser algo que eu não sou. Então foi nisso que eu acabei, né? Tirando algumas coisas do ar. Por que você quis sumir? É porque... Simplesmente por isso. Porque eu não queria demonstrar uma coisa falsa pra vocês. Porque eu sei que eu não conseguiria lidar com aquilo. Então eu acabei a gente por impulsividade. E depois do dia seguinte, realmente, eu acordei. Eu vi tudo que tinha acontecido. Eu fiquei muito desesperada. Porque eu vi que tinha fã-clube meu muito preocupado comigo. Então uma das primeiras coisas que eu fiz foi mandar uma mensagem, né? Pra eles. Pra acalmar. E falei, gente, se vocês puderem, vocês avisem. Eu não tinha nem cara. Ai, gente, desculpa. Eu tô... Ai. Então eu tentei esclarecer tudo na segunda-feira, né? Que foi depois que eu acordei. Eu tentei sim voltar no Instagram. E ativar as coisas. E falar. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Quando a gente lembra de uma coisa que foi recente. Acaba que a gente fica com medo de ter de novo. E começa a ter de novo. E, gente, é tudo psicológico, sabe? Que nem eu tá falando aqui agora. Já me dá uma angústia só de tá falando. Mas também eu queria muito fazer esse vídeo. Porque eu me sinto livre. E eu me sinto bem de tá botando isso pra fora. E abrir o jogo com vocês. Porque eu acho isso muito necessário. A gente falar sobre esse assunto. Porque eu sei que eu não sou a única pessoa que tá passando por isso, sabe? Eu sei que tem muita gente que pode acabar vendo esse vídeo. Que passou por já por uma situação parecida. E sabe o quão ruim é. E às vezes as pessoas, elas podem achar que, ah, não. Isso não se fala. Porque isso é tabu e tudo mais. Gente, a gente tem que conversar sobre isso. Pra gente ficar legal. Depois eu fiquei melhor. Conversei com muita gente. Que me ajudou muito, gente. Uma coisa que mais me ajudou foi conversar com muitos dos meus amigos. Com a minha família. É desabafar. Eu tive um momento de reflexão muito grande na segunda-feira. Eu pensei em tudo que tava acontecendo comigo. Em coisas que eu poderia estar fazendo que não era pra eu estar fazendo. Em coisas que era pra eu estar fazendo ao invés de não estar fazendo nada. E aí, hoje eu acordei e falei. Gente, eu preciso falar com eles. Porque tá saindo um monte de lugar que eu tô sumida. E isso, eu sei que vai virar uma bola de neve. Então eu preciso dar as cabe. Mesmo que seja difícil pra mim agora. Porque se eu ficar botando mais pra frente, só vai piorar. E eu sempre fui muito a favor de. Gente, fiquem felizes. Sejam felizes. Tanto é que esse é o meu bordão. Eu sempre, em todo final do meu vídeo, eu vou e falo isso. Eu sempre encorajo vocês de buscar a felicidade de vocês. Todo vídeo que eu faço, eu sempre tento fazer. Que vocês deem um sorriso. Se vocês derem um sorriso, pode ser de canto de boca assim. Tipo, hum, eu sorri. Eu já fico muito satisfeita. Eu fico muito feliz com isso. Então eu pensei comigo mesma. Seria muito contraditório. Eu não tá sendo o que eu sempre falo. Só que hoje, eu sei que foi o momento. E eu entendi comigo mesma que, gente, eu não posso descrever a minha vida inteira, tudo que eu já fiz, tudo que eu faço, por conta desse momento. Mas isso não sou eu. É óbvio que eu não pensei isso na hora. Porque se eu tivesse pensado, eu jamais teria tirado as coisas do ar. E eu acredito também que por conta dessa coisa de ter que ficar em casa, isso tenha mexido mais comigo, sabe? Eu quero muito, realmente, entrar numa nova fase com vocês agora. E eu convido muito todos vocês pra virem junto comigo nessa, sabe? Pra me entenderem nessa nova fase também. Porque eu tô numa fase de autoconhecimento agora. De me entender e tentar evoluir. E eu prometo, gente, eu prometo muito pra vocês que eu vou tentar dar o meu melhor cada dia mais pra vocês. Cada dia que passa, eu vou tentar dar o meu melhor. Ai, gente, eu vou chorar de novo. E enquanto eu me esforço, então isso pra mim que me doeu muito quando aconteceu, né? Que eu pensei, gente, eu tô mal, cara. O que eu tô fazendo de errado? Porque eu achei que eu tava fazendo tudo certo. Ai, gente, desculpa, eu devo estar muito feia. Enfim. Mas não fiquem preocupados. Porque eu já tô bem melhor, sabe? Eu fico muito feliz por saber que eu tenho vocês do meu lado. Saber realmente que vocês estão comigo, que vocês estão junto comigo. Eu amo, amo muito, muito, muito vocês. E eu peço muito respeito também pras pessoas que não entenderem. Porque é uma coisa que, cara, não desejo isso pra ninguém. Real. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Mas eu quero deixar vocês calmos, eu tô bem, eu tô legal. E eu só realmente choro quando eu lembro. Porque é quando você lembra de uma coisa que você não gosta, você guarda o sentimento, né? E você chora. E isso aconteceu comigo já faz o quê? Dois dias ainda. Então eu ainda tenho a memória disso. E uma coisa que me ajudou muito foi eu saber que eu tenho vocês do meu lado. E isso é muito bom, gente. Isso me conforta muito. Deixa o meu coração quentinho demais. Me tem me ajudado demais. Então muito obrigada por todo o apoio, obrigado por todas as coisas boas, obrigado por todas as coisas boas de quem vai falar. Que eu sei que vocês estão muito junto comigo, da mesma forma que eu tô muito junto com vocês. Bom que eu tenho vídeos gravados, então vocês não vão ficar sem conteúdos. E é isso, tá bom? Ativa a notificação, se inscreve no canal, tá? Amo vocês. Um beijo. E pra não perder o costume, o costume, fiquem felizes, tá? Tchau. Tchau.